Olá, Cassiano Bittencourt pelo abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 22 de 8 de 2024, o vídeo da organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, link para a lojinha do canal também ali, com souvenirs, com lembranças, com keepsakes, lembrando o portfólio e todas as operações feitas no canal, sempre abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma o modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume fraco, acontecimentos a gente tem o Fasano com o projeto do 13º hotel do grupo Fasano, da JHSF, entrando ali na Sardenha, na Itália, um projeto que parece num lugar paradisíaco e tal, mas bem casado com a lógica do Fasano ali, o grupo ali expandindo mais para o exterior, já teve em Nova York, não lembro se hotel ou restaurante da Fasano também, mas outro projeto relevante no exterior, e isso daí vale a pena levar em consideração na operação, dado que começa a se expor cada vez mais a mercados internacionais. O conselho da Oi aprovando aumento de capital previsto no plano de recuperação judicial, então nada que chame muita atenção, 1,39 bilhões de reais no 5,26 por ação. Então aqui com relação ao Oi, acho que muito mais relevante é saber qual é a real capacidade da operação, de ser uma operação relevante uma vez que ela está vendendo, ou tentando vender, pelo menos ali a parte de clientes de fibra ali não foi, mas tentando vender as partes relevantes e centrais ali de uma operação de telecomunicação, vejo uma mudança muito grande no tipo de operação e talvez para um lado que não seja dos mais positivos. A Vibra, antecipando a compra da totalidade da Comerq, 50% por 3,5 bilhões de reais, ela já tinha o restante, a Comerq é analisada no canal quando da tentativa de IPO, ela tentou fazer um IPO em 2021, a gente analisou aqui a operação como um todo, então lá deve ter alguma informação para entender ali qual é a operação, se não me engano o comercializador é de energia, mas vale a pena dar uma olhada lá. E a Vibra também com análise não tão recente, mas com alguma proximidade, aí a operação ali muito vinculada a sair da questão da BR distribuidora, que era quem ela era anteriormente, e entrar mais numa questão de operação de energia generalizada. A importação de aço aqui no Brasil saltando 23% em julho, mesmo com as cotas do governo. Isso daí foi comentado aqui, lá do primeiro trimestre, se não me engano na análise do primeiro trimestre dos Minas, Gerdau tem o comentário sobre isso, daquela implementação das cotas, e que aquilo ali simplesmente não ia ser capaz, pela dinâmica que foi feita, não ia ser capaz de parar importação, talvez ajudar a encontrar um teto para a importação de aço aqui no Brasil, mas como comentado, pela dinâmica do aço influenciando cadeia produtiva e por conseguinte precificação inflacionária, não faria sentido o governo, naquele momento ou até o momento, de fato pressionar ali os preços para cima com tarifa de importação, e por aí vai inflacionando o mercado produtivo brasileiro como um todo. Não é nem que não faria sentido como política pública, é uma questão de que o governo claramente, de cunha populista, não iria jogar contra si mesmo no que tange pressão inflacionária. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Açaí, Alpargatas, aí as duas, Educação, Cogna e Dux, Lojas Renner, Banco Pan, Serena, Zemp e Azul. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos durante o dia aí, possivelmente em short reel, pelo menos no ativos que chamam a atenção, tá? Valeu galera, beijão!